Bom dia pessoal, meu nome é Marcio e você está no canal Platider Natureza Urbana e nesse vídeo eu vou registrar um replante de bromélia que eu tenho na minha coleção. Então, gosta desse assunto? Então, bora para o vídeo! Aqui, nessa situação, eu tenho esse muro e eu primeiro sabia o que eu ia fazer, eu comecei a colocar os pitãozinhos para ir agarrando as plantas. Depois eu fiz uma cobertura porque o sol estava muito intenso e aí agora, agora, o que que eu fiz? Eu aproveitei uma tela antiga e montei ela, só que o que que eu quero fazer agora? Eu quero transformar isso aqui em um jardim vertical, mas mais natural. Então, eu vou começar nesse vídeo, eu só vou registrar a solução que eu vou dar para essa Bilbeja Zebrine. Eu tenho essa aqui e também tenho essa aqui, as duas são a mesma variedade, só que a planta é imensa e difícil de acomodar essa planta, porque ela é pesada e sem jeito. Então, bora ver o que que eu vou fazer. A planta eu já tirei do vaso, né? Esse vaso eu vou descartar. E aqui, ela já está com essa formação, né? Ela, na verdade, ela fica desse jeito. Então, eu acho que eu estou pensando em fazer uma estrutura plástica e recobrir com o musgo, né? É, é, imitando não. Vou fazer um coquedama dessa planta e vou voltar com ela para o lugar. Que aí, depois eu boto outras plantas junto, na mesma estrutura, com essa Bilbeja, né? Vai estar com o perfilho aqui, que quando, quando nascer, depois isso toma rumo, é, fica imenso. Peguei uma tela, eu estou usando sempre sombrite. Eu usei ele reforçado para fechar essa estrutura aqui para eu depois botar o musgo, né? Eu já peguei um pouco de substrato que eu estou fazendo aqui com grama, folha, tudo tem direito. O pico e coloco. Vou colocar no entorno e vou fechar para mim chegar mais perto de uma forma, é, redonda. Gama. Agora eu vou já botar ela aqui em cima. E vou fechar o envólucro. Um ponto de amarração, né? Vou usar nylon. E vou fechar todo o meu sistema aqui, que, onde estava o sistema radicular da minha bromélia. O envólucro eu já fiz, né? Como se fosse fechando uma fralda de criança. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou, é, é, reforçar com mais nylon. O primeiro reforço eu já fiz. Inclusive, eu amarrei ela, porque ela é muito alta, essa planta, né? E ela fica pesada, né? Porque esse substrato aqui, acho que tem até terra, né? E esse aqui é o formato que eu quero dela, né? Porque eu vou voltar com ela para a parede. A parte de cima, né? Já está feito, pode até parar por aqui mesmo. Porque a tela preta, ela dá um acabamento também legal. Mas eu vou fazer tudo em torno dele com um muslo. Formato final, né? Eu peguei o mesmo arame, por isso que eu botei dobrado. Que eu espetei, fiz uma alça, dobrei. Então agora eu vou botar ela num lugar, e eu vou imaginar quais plantas eu vou compor este arranjo. A apresentação, né? Ele vaga, ele vaga. Está muito feio. E agora eu quero ver qual planta eu vou botar aqui. E aqui está o... Ficou bem resistente. E eu estou pensando, acho que eu vou botar esta, este hipside. Olha como ele forma, né? Isso aqui é uma garrafa pet. É um tronco pet, né? Olha aqui. Ele só está na visita. Mas já... Toma conta, né? Ele vai ficar legal aqui. Fazendo uma borda pelo menos de um lado. Já peguei aqui uns pedaços dela, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar ela na metade do arranjo. Desse jeito aqui. Deixa eu amarrar. Vou botar aqui. Já está amarrado, né? Agora eu vou... Com vontade de botar... Eu tenho umas... Umas orquídeas. E elas são... Elas caem. É muito bacana e muito resistente. Vou pegar ela. Seca, mas é esse efeito aqui. Anosmo. Né? Então eu tenho umas mudas. Eu vou... Vou colocar... Aqui ele aqui, ó. Olha como ele forma. Então eu vou botar agora do outro lado. Aquela ficou do lado esquerdo, eu vou botar esse lado direito. Aqui, ó, meu. Não vou pegar maior. Não precisa de muita coisa não. Peguei três mudas. Ela aumenta muito. E eu vou colocar nesse lado aqui. Legal que essas plantas, elas vão habitar essa superfície que eu estou criando, né? E é em cima de um plástico. Minha aqui, né? E como isso aqui, ele está ficando em pé lá, isso aqui vai ser a frente do arranjo, né? Mas eu acho que ainda dá aqui pra colocar uma tinanza, né? Que eu gosto muito. Que é essa aqui, ó. Essa tinanza dá um acabamento muito bom. Eu tenho muito dela aqui. Ela se reproduz muito. Isso é muito fácil. E ela é nativa aqui do Brasil, viu? Você acha isso até na sua região. Valorizou a planta. É, Bilbergia. É... Bilbergia. Zebrina. Vou botar no título do vídeo aí. Mas aí, ó. Como é que ficou legal. Agora, isso tudo vai ganhar forma, né? Porque ela começa a crescer. Mesmo que apareça a tela, ó. Não dá. Some. Esse efeito é muito bacana. Aqui. E aqui, ó. O suporte, né? E... E é isso aí. Tá tudo aqui a sol pleno. Esse arranjo aqui, ele vai ficar aqui a sol pleno. Essas plantas aturam o sol. E... E é isso aí. Agora, a minha ideia é compor essa parede. Mas como isso demora muito, vai ser devagar. Uma e uma por vez. Assistiu o vídeo? Gostou? Gosta das minhas técnicas de cultivo? Quer aprender? Entre em contato comigo aqui. Você é da região de São Paulo, daqui da região de Atibaia. A Chacra Platidéias vai começar... Já está aberta aos sábados. Para quem quiser, entre em contato comigo, a gente combina. E você vai passar aqui... Vamos dizer assim, você passará um dia aqui comigo. Um workshopzinho rápido para você começar a entender das minhas técnicas. Porque, para adiante, a minha ideia é uma escola dessas técnicas alternativas. As pessoas que queiram uma forma de se distrair, né? Uma forma de passar um dia agradável. E eu vou começar a fazer isso. É mais efetivo, né? Cada vez buscando atender a demanda desse público. Você ficou interessado? Me chama! Meu nome é Márcio e você está no canal Platidéias Natureza Urbana. Deixa eu ver, ainda nem seria! E aí Vamos lá! Não, 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 não. Não, não. Não thanks para você! E aí Como é? Obrigado.